O projeto SIA Family Surf Houses foi pensado por uma família amante do mar para acolher outras famílias. Por aqui e para além do espaço para o descanso, há berços e brinquedos para que os pais que passeiam com os filhos não tenham de levar a casa às costas. Maria Saldanha e António Monteiro são os promotores deste alojamento local inserido na aldeia da Cherneca, em Cascais, em íntima ligação com o mar e o surf. Nós estamos a escassos minutos a pé da Praia do Guins, que é uma nossa praia de família e a praia que nós frequentamos. O António é surfista e, portanto, era uma coisa que tinha muita importância para nós, a proximidade à Praia do Guins. Estamos resvés com o Parque Natural de Sintracascais. A natureza também é um dos fortes pilares aqui no SIA Family Surf Houses. E a região da Cherneca, que é esta pequena aldeia onde o SIA está inserido, é para nós das regiões mais bonitas do país. Nós entregamos pão local todas as manhãs aos nossos hóspedes. O pão é feito cá. Não havia muitos espaços adequados às famílias e resolvemos fazer, então, o nosso projeto. E o que é que este projeto consiste nesse campo? Temos os brinquedos, são todos adequados à idade das crianças que vão entrar. Fazemos umas caixas dos 0 aos 3, dos 3 aos 6 e por aí em diante. Não temos televisão, é uma coisa que para nós é importante. Temos muitos jogos, tabuleiro, temos cartas, temos uma série de coisas, temos toda uma natureza e um conjunto de atividades que promovemos aqui. todas orientadas para a família e procuramos com os nossos parceiros de atividades que todas as atividades possam ser feitas em família. A maravilha disto tudo, eu acho, e é uma das coisas que nós temos reparado bastante, que os hóspedes nos dizem, é que se vier um casal sem filhos, ou um grupo de amigos sem filhos, não há vestígio de que tenha cá passado uma criança. Portanto, tudo é movível, seja as banheiras, seja as camas, sai tudo e não fica nada à vista. E, portanto, qualquer tipo de pessoa se sentirá bem aqui, sem sentir que está num sítio que não está adequado à sua realidade. O SIA é um espaço com três vilas independentes, com amplos e solarengos terraços e uma decoração simples, onde se destacam os materiais naturais e rústicos e os tons neutros. Há casas com dois quartos, uma outra com um quarto, mas sempre com salas espaçosas e cozinhas funcioneis. Para proteger as crianças, o chão exterior é antiderrapante, os duchos facilitam a tarefa de dar banho aos mais novos e os terraços são vedados. Já os amantes do surf têm suportes para pranchas e duchos de água quente exteriores. Sem televisão, neste projeto promove-se o convívio e a relação com a natureza.